A Prefeitura de Cuiabá retomou a vacinação contra a influenza. A campanha nesta fase terá como público-alvo crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes e... Ah, Seme, mamade! Essa palavra que eu vou falar agora eu nunca tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha visto na minha vida. Eu falei, Seme, essa palavra está errada. Eu falei, não, é isso mesmo, professor. Puérperas, gestantes e puérperas, ou seja, pós-parto. Ainda bem que ela colocou pós-parto, né? Até 45 dias. Vamos ver. Eita, guri que chorou ao receber a picada da vacina. Fez um berreiro. Acabou, 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 tá? Mas não tem problema, não. É só uma picadinha que vai proteger contra a gripe e a dorzinha logo vai embora. Mas sabe o que não pode ir? Tem que ficar? Sensação de proteção, né? Imunizado pela sensação de segurança, ainda mais agora com a Covid-19, né? A gente se sente mais seguro, né? Falou o pai destas duas lindas meninas, que tanto ele quanto as filhas foram imunizadas. E além desta família estar protegida agora contra as influências, as gripes mais comuns, eles viram também protegidos contra a Covid-19. Ainda não tem vacina contra o coronavírus, então ele fez questão de sair de casa com máscara. Porque querendo ou não, a gente tem que ter uma proteção. E a proteção, no entanto, está sendo a máscara e a higienização com álcool, né? Se atenta. E a gente se sente mais seguro, né? Não adianta você fazer a sua parte e as outras pessoas não, né? Embora esta seja a recomendação dos agentes públicos em estar sempre com a máscara, sempre tem quem se descuida, mesmo estando com crianças. A gente orienta para que ao sair de casa ou vir a tal unidade, que venha de máscara, né? A maioria das pessoas que estão aqui na unidade hoje estão de máscara, uma ou outra está vindo sem. Então a gente precisa imunizar, mas a gente tem que também tomar as prevenções aí para evitar, né? Contaminar aí pelo Covid-19. Tomando os cuidados necessários contra a Covid, está bem tranquilo vir ao posto de saúde para tomar a vacina. O dia D não vai acontecer, justamente para não ter aglomerações. E foi uma própria recomendação do Ministério da Saúde. E nesta campanha, tem novidade na terceira fase, é que ela será realizada em duas etapas. O dia dele foi tirado do calendário da vacina desse ano, via nacional, até porque é para evitar aglomeração, para evitar que contamine várias pessoas, por ser um dia só voltado para a vacina. Mas, com a contrapartida, foi dividida em duas vezes, né? A terceira etapa, então, dividiu em primeira fase para as crianças e a segunda fase para os adultos. Já sabe, pode ir aos postinhos de saúde, mas é para sair com a saúde mais protegida contra a gripe. E não para se expor ao coronavírus.